Bom, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinícius Siglitz. Hoje eu estou aqui no lugar de João Paulo Messer, porque o nosso mestre está em Florianópolis. Estava, aliás, na sua palestra com Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, desembarcou na capital catarinense. E vamos ver o que o Messer nos conta diretamente de Florianópolis. Isso mesmo, estamos aqui na Assembleia Legislativa, na capital do estado. Está acontecendo, neste momento, a palestra do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele foi recebido praticamente uma hora de atraso na programação, na vinda dele. Então, a palestra está acontecendo, está terminando agora a palestra. Rodrigo Maia veio para falar da reforma, ou das reformas em andamento. Aquilo que nós já tivemos, as propostas que ainda existem com relação, por exemplo, à reforma trabalhista, mas principalmente a reforma tributária, que eu percebo aqui no ambiente de bastidores, é o que todos mais esperam ouvir do presidente da Câmara dos Deputados. A vinda dele foi uma articulação da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, que na semana passada foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro. O que vai se ter aqui já tem no noticiário, já está noticiado o que vai dizer o deputado Rodrigo, está dizendo aqui o Rodrigo Maia neste momento. O que a gente pode tirar de principal conclusão desse evento aqui é a força, a articulação da mídia de Santa Catarina. Me parece que esse é o principal ponto a ser observado. A gente fala mais dessa repercussão na segunda-feira, tá bom? Muito obrigado, João Paulo Messer.